Tá no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas, começo sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, um beijo grande pra você que tá sempre aqui participando com a gente, já deixo o versículo do dia 2 Coríntios capítulo 3 verso 17, ora o Senhor é o Espírito e aonde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade, a proposta de Deus pra sua vida é liberdade, Deus está te libertando através da palavra, te libertando de vícios, te libertando do medo, te libertando do pecado, te libertando da iniquidade A palavra de Deus é liberdade, por isso conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, olha aí essa palavra de Deus já no início do programa de hoje, hoje o tema vai ser muito bacana porque vamos falar aqui sobre conversão genuína Será que existe conversão que não é genuína? Será que existe transformação assim pelas beiradas? Gente que tá ali no meio da igreja, mas é joio e parece com trigo? Será que tem lobo com pele de oveira? Como é que a gente faz pra identificar a verdadeira conversão? A genuína conversão? Vamos tratar aqui, abordar sobre esse assunto, tentar sacar aqui as melhores respostas pra poder abençoar a sua vida e saber se você de fato está convertido em Cristo Jesus Vamos lá pra participar comigo aqui, convido ele que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, é teólogo e músico Del Cordeiro, bem-vindo Antenasa Geral Prazer, Pablon, sempre estar aqui com vocês, muito bom esse tema, cara, pra poder falar sobre isso, acho que vai abençoar muito aí a igreja de uma forma geral Eu acho que existem temas assim que são tipo meio feijão com arroz da doutrina, mas que às vezes a gente esquece e fala muito pouco sobre eles, né? E muito boa a iniciativa de falar sobre isso aí, espero que a gente consiga ajudar o pessoal que está aí em casa aí a pensar um pouco mais sobre a fé que tem, né? E sobre a maneira de você se portar e de você também identificar uma conversão genuína Pra participar também, convido ele, que é pastor bacharel em teologia, gestor público, é professor de teologia e ética, ciência e políticas Marcos Ebeneser, bem-vindo Antenasa Geral Muito obrigado, Pablon, é um prazer estar aqui, sempre bom retornar aqui a essa casa, esse programa tão abençoado, de grande audiência E junto com os outros amigos pastores aqui, espero que a gente esteja abençoando vidas nesse dia Pra participar comigo também convido ele, que é bispo da primeira igreja congregacional de Itágua aí no Rio de Janeiro Brás Cláudio, bem-vindo Antenasa Geral Obrigado, Pablon, é um prazer estar aqui no Rio de Janeiro, é um prazer estar aqui no Rio de Janeiro Tem uma hoje, pastora de videólogos, né? O pastor Andrade, aí Andrade Esse local microfone O microfone deu ruim? Esse bateria Esse bateria Esse bateria Esse bateria Esse bateria É um bateria Aqui Tem um bateria 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 O Há muito tempo também, antes de me convencer Som. Eu voltei a tocar, porque a rapaziada só quer tocar som pesado, sola muito, não dá base na música. Vou testar aqui, testando som, voz. Vou ficar para segurar, mas vou passar o feijão para a luz para ele. Legal, legal. Mas é bom, bom. Não abro mão, não. Não, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Aqui no centro, né? Vai. E ele falava, né, que dizia assim mesmo. Às vezes, isso é um pouco de tanta coisa. É um pouquinho, mas é só um pouquinho. É sempre um prazer estar aqui com vocês, Pastor Pablo, a família Boas Novas. Eu tenho certeza que esse programa vai ser muito abençoador. Até desafio você, como sempre, a ligar para os amigos e ficar antenado aqui com a gente. Muito bem, então vamos lá aqui para começar a abordagem de hoje. Hoje, muitos dizem ter se convertido ao cristianismo e à fé cristã. Sempre vemos nas mídias artistas que decidem mudar de vida e abraçarem a religião como filosofia de vida e prática de fé. Mas será que essas conversões são genuínas? A verdadeira conversão gera mudança total de vida. Então, hoje, vamos falar aqui um pouquinho sobre genuína conversão. Começa aqui pelo básico, pela primeira pergunta, pastores. O que significa conversão segundo a Bíblia Sagrada? Vamos lá, quem começa? Bebreze. Ninguém fala, vou jogar uma batata quente. Bom, eu costumo, eu utilizo sempre aquele texto de 2 Coríntios 5,17, onde Paulo diz, se alguém diz que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É um novo pensar, é um novo sentir, é um novo agir, é a tríade do ser. Eu começo a desenvolver um novo pensamento, um novo sentimento e uma nova ação. Não é um estado, é um processo, não é mágico, não é de uma hora para outra, mas é um processo contínuo, é um dia a dia, como o Provérbios 4,18 diz, que a vereda do justo, o caminho dele, é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Portanto, a gente precisa pegar leve com a conversão, com a regeneração, e principalmente com a santificação, para depois a gente não acabar exercendo um peso, um julgo muito maior do que o que a palavra de Deus ela deixa para nós. E muito bom ele fazer essa distinção, pastor, fazer essa distinção, porque a pessoa se converte a Cristo e ela muda de mentalidade, ela se convence de que ela é pecadora e de que ela precisa, portanto, ser salva por um salvador, porque ela não tem força em si mesma, para se autossalvar, e aí ela recorre à graça de Jesus na cruz do Calvário, e ela é salva, só que ela começa um processo de santificação. Então, é muito importante fazer uma distinção entre salvação e o processo de santificação, porque muita gente confunde, acha que o cara chegou na igreja hoje, ele se converteu, ele foi convencido pelo Espírito Santo de que Cristo é o único caminho, que é a única verdade, que é a única vida, mas ele ainda tem os velhos hábitos, ele ainda pratica coisas que ele nem sabe ainda, ainda nem foi trabalhada a cosmovisão cristã dele ainda, para que ele saiba que aquilo é errado e que ele precisa mudar a sua visão acerca daquilo. E o mais difícil é porque tem gente que demora muitos anos caminhando naquilo ali. Por exemplo, eu acho essa uma questão tão delicada, porque às vezes você vê um cara, que ele veio para a igreja hoje e ele radicalizou, largou tudo, não sei o quê e tal, e conseguiu e foi, largou droga, largou bebida, largou cigarro, largou prostituição, largou, largou, né? Ele radicalizou na conversão. E três, quatro anos depois, esse cara começa a enfiar o pé na jaca de novo, né? E começa a vacilar de novo, começa a errar de novo, começa a praticar aquilo que ele mostrou ter se convertido de antes, mas não se converteu de, né? Porque é um processo, é uma dificuldade na caminhada. Então, às vezes você pensa que alguém se converteu porque ela mudou radicalmente de posição, mas às vezes não se converteu. E às vezes o cara que se converteu, ele está dando passinho de formiga. Entende? E você acha que ele não está convertido, mas ele se converteu, e Cristo o converteu e o convenceu da sua misteriosa graça. A gente vai falar muito sobre isso aqui ainda, mas assim, vou deixar o Brás falar aqui, mas é de distinguir conversão e salvação de santificação. O estado do homem natural é que ele está morto, né? Ele nasce morto espiritualmente, a lâmpada dele está apagada. Aí acontece uma obra de Deus de regeneração, né? O próprio pai toca, ele começa esse processo. E aí depois que o espírito dele agora renasceu em Deus, começa um processo de renovação de mente. Quer dizer, aí já vem do espiritual, vem para o mental. E lá em Romanos capítulo 12, fala sobre metanoia, né? Que é renovação de mente. Aí o ser humano começa agora a ter uma mente renovada em Cristo. E com essa mente renovada, né? Ele vai ter atitudes, palavras diferentes, maneiras de agir diferentes, né? A corrupção e tantas outras coisas, né? A dutério, essas coisas vão saindo. A mentira, coisa que ele fazia habitualmente, né? E às vezes nem percebia. Quando ele comete acidentalmente, porque, como foi falado, santificação é um processo. Vamos dizer que ele falava muito palavrão, muita palavra obscena. Agora, se acontecer de acidentalmente ele falar, aquilo sai, parece que arranha, assim, aquilo ele percebe, né? E aí é um processo que ele vai de glória em glória, dia a dia, sendo aperfeiçoado em Cristo. Mas, ou seja, é Deus, é um início, né? Ele estava andando numa direção e agora com a conversão, ele mudou de rumo, né? Ele abandonou o pecado e começa a caminhar na direção de Deus, ainda que ele cometa ainda pecados acidentais. E existem várias questões, por exemplo, o cara se arrependeu, né? Muita gente acha, assim, pô, se arrepender é deixar de fazer. E é. Deixar de pensar daquela forma, deixar de fazer, romper radicalmente com aquele pensamento, com aquela prática. Você rompe, né? Significa que você nunca mais vai cair naquele erro? Significa que você nunca mais... Você pode garantir que quem se arrependeu de uma prática específica nunca mais vai cair naquele erro? Então, eu costumo falar que metanoia é muito mais mente sem anóia, né? O cara ter paz em Cristo Jesus, pra ir vencendo na caminhada aquelas suas fraquezas, do que o cara ser neurótico em Cristo Jesus, né? Ou neurótico na religião, não em Jesus, mas na religião, a ponto de achar que ele não é crente porque ele não consegue, porque ele pecou. É, vamos pegar esse gancho do Del aqui, em tentar identificar mais sobre a genuína conversão, porque de fato acontece isso, o cara às vezes larga tudo da noite pro dia, muda, mas de repente, depois de um tempo, o cara vai e volta pro mesmo, é, o lamaçal do pecado. Eu li um livro do John Bunyan, o peregrino, ele falando até... Um clássico, né? Um clássico. Um clássico, por sinal, ele ficou preso ali, um terço da vida dele foi escrevendo o livro. Ele disse que um ano e oito meses ele ficou lutando contra um pecado, que ele não conseguia largar. E ele, um homem de Deus convertido, fez história no seu tempo. E como é que a gente pode identificar a genuína conversão? Onde que caracteriza a genuína conversão? Parece, baseado no que a gente está falando aqui, que a genuína conversão tem mais a ver com uma relação interna com Deus, uma motivação, um desejo, uma vontade, do que o lado de fora em si. É claro que o lado de fora, o lado de dentro, reflete do lado de fora, mas parece que o mais importante mesmo tem a ver com uma consciência amadurecida em Deus, né? Porque pode ser que a pessoa está ali convertida de fato, mas está lutando contra o pecado. E aí, às vezes, eu vejo gente falando, mas, pastor, e se o cara que é convertido comete um deslize, cai e morre? E aí, como é que funciona esse cara? Tem gente que... E aí, o cara está salvo, não está salvo? Está convertido, não está convertido? A gente passa por muita pegadinha, né? Eles tentam colocar a gente em cada situação. Eu passo muito por isso em sala de aula. Porque, no fundo, as pessoas querem que a gente dê a resposta de quem é salvo e quem não é. E a gente não tem essa presença. Graças a Deus. Porque a gente não coloca ninguém no céu e a gente não manda ninguém... Ninguém é que faz parte da Santíssima Trindade, então ninguém tem poder para revelar. Graças a Deus por isso. Estou muito feliz da condição que Deus me criou. Mas, assim, a gente tem muita dificuldade nessa questão da conversão, do aceitar a Cristo, porque muita gente dentro da igreja, ele quer, às vezes, na vontade de querer ajudar, ele quer discipular um novo convertido sem princípios. E é preciso passar por um discipulado. A pessoa precisa saber, primeiro, quem é Deus, quem é Jesus, o Espírito Santo, salvação. Catequese, né, mano? É, exatamente. São os primeiros passos. Eu comparo a conversão, o aceitar a Cristo, como o nascer de uma criança. É aquele desenvolvimento que a criança precisa estar no seu desenvolvimento no dia a dia, até quando ela começa a engatinhar, dar os primeiros passos, ela começa a andar. Sempre e jamais pensar em fazer as coisas correndo. Porque Deus não tem pressa de nada. A gente fala que Deus tem pressa. Não. Deus não trabalha nesse relógio que a gente usa aqui na Terra. Então, existe um passo a passo, existe um dia a dia que é individual para cada um. Deus, a gente não pode tratar Deus como numa ação coletiva. Deus, Ele trabalha de forma individual. A maneira como Deus trabalha na minha vida é diferente do que Ele trabalha na vida de cada um de nós aqui. E a gente precisa conhecer, primeiro, a nós mesmos, e depois a gente precisa conhecer a Palavra de Deus para saber aonde a gente tem que lutar, onde é uma área da nossa vida que a gente tem uma batalha que é aquela batalha pessoal, que você tem que vencer sozinho, uma luta, uma dificuldade que você pode vencer através de uma intercessão, de uma palavra pastoral. A gente precisa, assim, colocar o espingo nos is, né? Para que a gente não possa acabar atrapalhando esse processo de regeneração e de conversão da pessoa. Pensando nisso, assim, tem como, de repente, uma pessoa moralista, que você não tem nenhum, nada que apontar para a vida dela, ser menos convertido do que um outro. Claro, claro. Que está ali, às vezes, começa os seus deslizes, mas está lutando. Como é que a gente faz para identificar para a gente? Ela está muito mais fácil. Você viu Jesus em João 3, falando de Nicodemus, né? O Nicodemus era uma referência. E ali, Jesus falou para ele nascer de novo. Em outros casos, pessoas pecadoras, doentes, ele chegou, sua fé te salvou, vai no peixe demais, tratando de outra forma. Então, como é que a gente tem que fazer para dizer isso? Cara, aquela passagem de Jesus, os sãos não precisam de médicos, só os doentes, né? Se eu me vejo, são, se o olhar que eu tenho para mim mesmo é como uma pessoa que é perfeita, ou seja, que é santa, na prática da santidade, na sua totalidade, alcançou a estatura de varão perfeita no sentido de santidade, eu já não preciso mais de médico, né? Então, eu acho muito complicado quando o cara acha que no processo de santificação, ele não precisa de salvador, né? Ele não precisa de recorrer a Cristo, né? No processo de santificação também. Por isso que eu acredito como Agostinho, que o processo de santificação, você carece tanto do evangelho de Cristo, quanto no ato da conversão. Você precisa dele, você caminhar em paz e conseguir ser santo, ser santificado, né? Eu lembrei de uma frase dos puritanos que dizia, nada trago em minhas mãos, somente em tua cruz me agarro, que é essa dependência constante, né? Dos méritos de Cristo que nos salvou, e nunca confiar na própria justiça, porque a nossa justiça é trapo de mundiço. Até o próprio Espúrgio disse o seguinte, se a nossa justiça é trapo de imundiço, imagina a nossa injustiça, né? Então, assim... Por favor, Brás. E, na verdade, a Bíblia vai dizer que todos pecaram, né? E quando o ser humano começa a fazer esse autoexame, é onde ele se justifica, né? Como aquele fariseu que disse, obrigado porque eu não sou pecador como... Perfeita essa passagem. Então, como aquele publicano, ali a pessoa já está pecando, né? Na verdade, ele não consegue ver o pecado nele, né? Você falou de John Banner, que quando ele vê um pecado nele, ele acredita que ele precisa melhorar, isso é um sinal que ele está no processo. O ruim é quando o homem não consegue ver mais pecado nele. Ele vê nos outros, mas ele não consegue ver nele. Aí ele está fora do processo de santificação. E sem santificação, ninguém verá a Deus. Porque o evangelho é a religião do coração, né? Que se o cara estiver ali todo moralista, mas se achar santo, 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 esse não está convertido ao evangelho. O Brás falou, meu irmão, até dá aquela canção, me ajude a melhorar. É, meu amigo, um abraço para você. Tem um cantor aqui, ele acabou para rolar, tem dois cantores aqui, de repente, esse programa aqui vai mudar de tempo. Vamos para um break, um rápido intervalo, para você que está aí gostando, assistindo, aprendendo, sendo cheio do espírito, não sai não. Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre conversão genuína. Lembrando que esse programa é seu, patrimônio da Boas Novas, é a sua audiência, a sua presença. Participe conosco, o telefone está aqui, debaixo da sua telinha. Manda para mim perguntas, temas, vídeo no WhatsApp, pode mandar para a gente aqui. Visita o canal no YouTube, página no Facebook, está ali temas dos mais diversos, alcançando, através das mídias sociais, a sua casa, o seu telefone, para abençoar cada dia mais e mais você. Lembrando que, como estamos aqui ensinando você, você que se sente grato, que recebe a palavra, que é abençoado, que transmite no seu dia a dia, através da prática, você pode também ser um semeador, semeie, faça parte dessa grande obra que o Pai Celestial está realizando, através da Boas Novas. Um beijo grande para você, obrigado, viu? Vamos lá, pastores. Podemos dizer que a conversão é um processo ou um ato? A gente falou um pouquinho sobre isso. É um processo? Ou o cara contém o estalo, o start, já dizia um filósofo que a filosofia nasce do espanto, né, Sócrates? Será que o evangelho também é assim? É um espanto que o cara acorda, meu Deus, tudo mudou na vida dele? Na minha vida foi assim, quando eu me converti, eu consegui ser radical em tudo e estou constante até os dias de hoje, mas nem sempre é assim. É um ato... Às vezes não é verdadeiro. Como é que a gente pode entender? É um ato, um processo... Eu fico com aquela explicação que o Braves deu no primeiro bloco, né? Que ele falou muito bem sobre a regeneração que acontece no ato de Deus ali, de regenerar o homem, perdão, que estava perdido e morto no seu delito e pecado, né? E aí ele recebe uma ressurreição, é como se Deus pegasse um desfibrilador lá e pufa no coração do cara, o coração dele volta a bater e tem a capacidade de, então, de vislumbrar a Cristo, de conhecer, de amar a Cristo, né? Você vê dois homens na mesma condição que Cristo na cruz, os dois vendo a mesma cena, um se converte e o outro não, né? Houve uma conversão, aconteceu no coração dele ali uma coisa que não aconteceu no coração do outro, né? E aquele camarada viu aquela cena, o Salvador sendo crucificado e creu, né? Simplesmente creu. Então, é uma coisa que acontece no coração do ser humano que estava morto e depois se inicia um processo. E esse processo de santificação é uma obra que Deus está fazendo no homem, mas que o homem, por sua vontade já trabalhada e renovada por Deus, está trabalhando junto com Deus pela sua santificação, né? Então, não existe processo passivo no qual o homem fica lá deitado em berço esplêndido esperando Deus santificá-lo, né? É Deus santificando o homem através de todos os processos que Deus tem à disposição da igreja e o homem buscando a santidade. Agora, eu queria com vocês entender, essa semana eu fui pegar onda na prainha e encontrei dois rapazes lá, me abordaram, que quiseram desabafar comigo e eles falaram para mim, pastor, que o pessoal lá me conhece como pastor mesmo, todo mundo sabe que eu sou cristão e aí falou, olha só, o cara usa droga, fuma, prostituição, mas ele fala, pastor, mas em meio a tudo isso, parece que Deus me usa, ele disse que estava andando, voltando para casa, aí tinha 50 bandidos e dois rapazes para morrer na mão dos bandidos, ele chegou e falou, não, não vai morrer não, livrou da morte, os dois caras são agradecidos até hoje, a vida dele, depois ele disse, pastor, eu sei que Jesus é o caminho, eu sei que eu estou errado, eu quero a conversão, eu quero seguir a Deus, eu quero a salvação, não aguento mais a vida, mas não consigo, o que é isso? A pessoa sabe do caminho, só que não consegue viver no caminho, o que está faltando aí para essa conversão acontecer? Ele diz que é usado por Deus como uma mula, mas ele não consegue se converter, ele falou, pastor, eu sei, eu sei qual o caminho, eu sei que Jesus é o caminho, eu sei que é maravilhoso, mas eu não consigo me livrar. O único testemunho que você tem da conversão dele é o que ele diz, dele mesmo, então não existe segurança para a gente nesse aspecto, então assim, existem marcas da salvação que acompanham o ser humano, então assim, ao longo da vida dele, essas marcas vão se evidenciar mesmo que minimamente, porque por exemplo, você vê Davi, Davi não era convertido enquanto adulterou, ele não era convertido enquanto ele assassinou, não, ele era convertido, só que ele cometeu pecados horríveis, mesmo sendo um homem convertido, só que depois disso, o processo e a história, ela relata e ela revela para a gente que o processo de santificação, na verdade, ele continuou e ele se arrepende daquilo, ele enxerga aquilo, o profeta é levado até ele para falar daquilo, ele enxerga e ele se arrepende e se converte daquele mau caminho também, mesmo já sendo convertido. Então, processo. E tem gente que acha que é automático, ele vai acordar, como foi falado aqui, já transformado. Aí, John Bunyan, como foi falado, repito, ele estava gemendo, assim, querendo ser uma pessoa melhor, deixar algum tipo de pecado que ainda fazia parte da vida dele. Então, tem muita gente que espera, ele acha assim, não um dia, eu vou amanhecer, eu não vou usar mais drogas, eu vou amanhecer, não vou mais praticar adultério e na verdade, ele também é parte desse processo. A Bíblia vai dizer que o pecado não terá domínio sobre vós. Então, na verdade, vai vir a tentação, vai dar vontade, mas o ser humano tem um momento que ele precisa, sabe, ter nojo do pecado, ele precisa se esforçar, no primeiro momento ele vai sofrer, ele vai querer continuar, eu já fui viciado em bebida alcoólica, então, no primeiro momento, é uma barra. Agora assim, as pessoas não podem se justificar nisso? Estou em processo de conversão, irmão, deixa eu fumar minha maconha, deixa eu adulterar, mas eu estou em processo de conversão. Mas aí tem um momento que às vezes acontece alguma, infelizmente, isso não é para acontecer com todos, não estou aqui profetizando maldição para ninguém, mas quando a pessoa passa por um drama, eu tive um conhecido que ele teve um acidente, ele perdeu seus membros superiores, os braços, enfim, ele que não conseguia, nesse processo, diante desse acidente, ele agora se tornou um cristão praticante, ou seja, na verdade, muita gente é igual aquela pessoa que diz, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo, entendeu? Então, às vezes, ela também não se esforça, ela não dá o máximo dela. Será que está faltando vergonha na cara, Benez, desse povo aí? Porque Deus já tem o Espírito, já tem a sabedoria, já sabe o que tem que fazer, sabe o que é certo, sabe o que é errado. O que está faltando? É vergonha na cara. Tem pessoas que conversam comigo que falam assim, para mim, pastor, o problema todo é que eu sou um sem vergonha. É sem vergonha mesmo. Ele admite, ele admite, assim, eu gosto da palavra de Deus, porque quem cria, estabelece a norma, e quem criou o homem foi Deus. Ele estabeleceu princípios e normas para nós, através da revelação da sua palavra. Jesus disse lá para os discípulos em Mateus 26, 41, quando Jesus subiu para orar e voltou, eles estavam dormindo, Jesus disse, olha, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você precisa entender que a sua carne, ela não se converte nunca. Essa matéria aqui, ela é corruptível, corruptível, mas o mesmo Jesus falou lá para Nicodemus, João 3, que é necessário nascer, aquele que não nascer, da água e do Espírito, a água é a purificação e o Espírito, ele está falando sobre o Espírito de Deus, que logo após a subida de Jesus viesse a tornar o Espírito Santo, é você desenvolver um relacionamento, você tem o Espírito Santo à sua disposição, porque você nasce, você cresce, e o produto final é o fruto. Pelo fruto se conhece a árvore, os frutos do Espírito. Eu não posso acreditar mais, o pastor falou muito bem, eu não posso acreditar mais no meu pecado em si, na minha natureza pecaminosa, do que no Espírito Santo que habita em mim, e na obra que ele é capaz de fazer, entende? Então, eu preciso colocar um pouco mais de fé naquele ser santo e perfeito que habita em mim, através da conversão em Cristo, e que está operando em mim santificação, e decidir, seguir o curso que ele está me ensinando, que ele está me direcionando. Isso eu acho que é fazer o uso da ferramenta que foi me dada, e abandonar, a prática mesmo das mais obras. A Bíblia fala o seguinte, aquele que mentia, fale a verdade. Então, assim, é mais do que, porque quem se converte é mais do que abandonar o erro, mas é abraçar aquilo que Deus apresenta como uma vida extraordinária. É muito melhor a vida cristã, gente. Eu fui convencido disso, de que ela é melhor para mim. Não é só uma questão de, ah, se eu errar, Deus vai me punir. Não, a vida cristã, ela é melhor. É melhor ser um cidadão verdadeiro, é melhor ser um cidadão fiel, é melhor ser uma pessoa correta, que anda com integridade na vida. É melhor para tudo na vida. Então, eu fui convencido de que é melhor. Então, eu quero ser melhor. Embora eu tropece, eu fale em vários momentos, mas é melhor. Uma boa dica para o teu amigo é, por exemplo, usar os recursos. Fala para ele, cara, busca mais a palavra de Deus, que é fonte de água viva e eterna. Busca mais a Cristo em oração. Usa as ferramentas que Cristo está te dando, que em algum momento Ele vai te dar graça para romper com isso e viver para a glória dEle. O que o Bispo Brás estava falando, eu achei interessante, porque é o sonho de muito brasileiro. Ele quer um encontro com Cristo, uma mágica, ele quer um toque mágico. É igual acordar, vamos dizer que, né, tem pessoa realmente que tem um distúrbio, mas a pessoa quer dormir, vamos dizer, com respeito à obesidade. Ela quer uma mágica, um equipamento que ela entre. Eu já vi muita gente que não quer, sabe, ela quer alguma coisa, uma pílula, ela não quer se esforçar. Aí, na verdade, todo o processo vai precisar de uma reeducação depois. Tem uma hora que... Isso é muito louco, Brás. Esse exemplo que tu deu foi perfeito, porque, por exemplo, eu estava há 40 dias atrás 12 quilos a mais, perdi 12 quilos em 40 dias. Eu sempre quis fazer dieta e nunca consegui. Só que há 40 dias atrás, eu comecei a fazer. É muito louco. Olha o que a Bíblia diz. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. O próprio Jesus. A Bíblia, né, conforme foi falado aqui, é a verdade. Às vezes, uma pessoa, pastor Papo, como esse rapaz que te procurou, ele quer que aconteça para ele essa mudança, mas, às vezes, ele não examina a Bíblia. Ele, às vezes, não procura conversar com alguém que pode esclarecer para ele. Olha, olha, o entendimento da verdade liberta você de uma comida ruim, liberta você, porque quando você sabe da verdade, aquilo te deixa, sabe? Quando, quer ver? Gordura hidrogenada. Quando você pega mesmo, o que é isso? Você vai num lugar, você pega na mão, você fala, É a preferida da galera. E, de repente, você fala assim, cara, eu não vou comer mais isso, sabe? Então, assim, a verdade liberta. Só que, às vezes, a pessoa não busca a verdade. Ela prefere falar, cara, eu vou fingir que estou sendo enganado, mas vou fingir que eu quero mudar. E aí, ele vai se enganando, diz a Bíblia, enganando e sendo enganado. Pegar esse gancho aqui do Bispo Braz, o cristão, vamos lá, ele conhece a verdade. Quando que o pecado é iniquidade? Quando que é acidente? Como é que a gente pode identificar isso? Quando é iniquidade e quando é acidente? Só o sujeito. Porque se for iniquidade, essa conversão pode ser duvidosa. É, é verdade. Porque a iniquidade é uma prática de um prazer, de um pecado consciente. Como é que a gente faz para discernir? Não é continuidade? Olha só, o pecado, ele é acidental. Ele aconteceu. Pode ter sido até um adultério. Agora, aconteceu, mas ele, às vezes, pode premeditar. Pode ser recorrente. Mas tem pessoas que ela começa a viver na continuidade. Eu acho que é assim, como que ele reage? A pessoa que realmente nasceu de novo, quando ele peca, ele sofre, sabe? Só de pensar e ele quer abandonar aquilo, porque aquilo aconteceu, foi uma... Agora, a pessoa que não nasceu de novo, ele quer continuar naquela prática. Eu conheci pessoas, infelizmente, da igreja, que entrou no adultério e ficou três anos. Três anos. Três anos. É interessante o que o Bras está falando. Ele quer ficar na prática. Ou seja, o cara pratica sem remorso, sem culpa. É o melhor para ele é o pecado. O cristão, quando pratica, quando desliza, ele já comete ali já com esse remorso, com essa dor, com esse sofrimento, porque não pela consequência do pecado em si, mas porque está ofendendo a santidade de Deus. Ele não vai cartar. Tem uns que cartam. Ele carta o erro. Porque tem pessoas que não praticam o pecado, não é nem porque está ofendendo a Deus, não. Porque não quer sofrer a consequência do pecado. Não quer perder prestígio, quer continuar bem visto pela sociedade. Ele não pratica o pecado. Não é por causa de Deus, não. É por causa dele. E quando a gente inicia num processo de conversão, de santificação, a gente está falando de santificação aqui. O que é santificação? É um processo que cada vez mais eu estou longe do pecado e cada vez mais eu me aproximo de Deus. Quando você desenvolve um relacionamento com Deus, você já começa a ter dentro de você uma luta contra a carne e o espírito. Agora, quando ele não tem relacionamento nenhum, não tem luta. Tem uma entrega. Ele mergulha de cabeça. Davi, quando ele pecou, ele disse, enquanto eu me calei, os meus ossos se quebravam. Eu estava me consumindo por dentro. Ele disse, olha, confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. E senti fluir em mim a cura e o perdão. O confessar do pecado produz cura. E uma pessoa que foi doente numa área, recebeu cura e ela queria voltar para aquela situação anterior dela, ela precisa passar por cima de todos os princípios que ela aprendeu. Trabalhar princípios no ser humano não é fácil, porque nem todos querem princípios. As pessoas querem viver o dia a dia por elas mesmas em consequências. Muito bem, vamos para um break. Mais um intervalinho. Não saia daí. Antenados vai e volta. Já, já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral falando um pouquinho sobre conversão genuína. Você é convertido? Você quer saber se a sua conversão é genuína? Estamos aqui batendo papo sobre isso. Fica ligadinho aí. Pastores, vamos lá. A gente está falando aqui sobre famílias que foram criadas num lar disciplinado, educado. E essas pessoas, às vezes você olha para elas e parece que elas são melhores do que você no comportamento, na maneira, na ética, na moral que ela vive. E aí? Como é que a gente, já viu pessoas que falam ah, fulano de tal é convertido, só que não sabe. É salvo, mas não sabe. É cristão, mas não sabe. Porque tem a vida tão boa. Mas como é que a gente pode identificar a genuína conversão nisso? Isso daí é o chamado crente McDonald's, entendeu? A caixinha é linda. Só que dentro tem um burgão que faz mal. Entendeu? Dentro tem uma carne cheia de toda processada, toda ruim e tal. Mas a caixinha é aquela vermelhinha, aquela lindinha, entendeu? Então, assim, eu não acredito em ser humano bom, nem perfeito, nem... Eu acredito que todo mundo... O problema é o seguinte, existe o cara que disfarça bem, existe o cara que socialmente se comporta de uma maneira mais equilibrada, existe o cara que não se entrega ao adultério e tal, mas Cristo pegou essa lei externa e internalizou e disse, olha, o cara que deseja a mulher, ele não caiu, ele não foi, não pecou, ele viu e falou, puxa, se eu... Lá dentro ele pensou isso, ele já adulterou com ela, né? Então, assim, se eu estou no trânsito, eu me mantenho tranquilo, só que dentro de mim eu matei o cara que me fechou, né? Eu assassinei aquele cara. Então, isso é uma... A conversão, no caso de uma pessoa assim, ela é genuína quando ele se arrepende daquilo que ele sabe que ele é dentro, né? Quando ele enxerga isso. É como você trata o pecado, né? Exato. Mesmo que ele não pratique fora, mas ele se arrepende daquilo que ele é como ser humano, entendeu? Pecador. É como o Cornélio, né? A Bíblia fala que ele era um homem que dava esmolas, era uma pessoa de moral, né? Uma pessoa íntegra. Só que ele precisava experimentar o arrependimento, né? Ele precisava da palavra. E aí que Deus vai dar ali um sonho, onde o apóstolo Pedro vai aparecer ali para ministrar a palavra para ele. Aí ele vai se converter, vai se arrepender dos pecados, vai receber o Espírito Santo, tá? Se uma pessoa, ela é assim, age de maneira moral, de maneira íntegra, a Bíblia vai dizer que essa pessoa já é, assim, embora Deus não faz acepção de pessoas, ela já tem um passo, não para ser salva, mas essas pessoas são chamadas de agradáveis, né? Pelo menos Cornélio foi chamado assim. Então, a minha avó, eu até falava aqui um pouco antes do programa, uma pessoa, mas assim, com a facilidade de perdoar, uma facilidade de, assim, ajudar as pessoas, mas não seguir a fé cristã. Tá? E teve um momento, tá? Que ela experimentou essa palavra e antes dela partir, ela aceitou a Cristo como salvador e viveu uma transformação. Mas isso aconteceu com ela, né? De uma maneira, assim, já perto do final da sua vida. Eu acredito, Amado, que uma pessoa que age com amor, integridade, Deus pode fazer como fez com Cornélio, sabe? De uma maneira especial. Colocar alguém para colocar a palavra certa e aí essa pessoa experimentar o evangelho genuíno que esse salva de verdade. Isso. A gente fala sobre conversão e regeneração. A conversão, ela ocorre de fora para dentro, mas a regeneração, essa, ela já vai de dentro para fora. É um processo que você não pode, você não pode, fazer comparações com pessoas que o fato, às vezes, de uma pessoa ter uma transformação de vida que não seja tão longa quanto a outra vai depender de pessoa da prática que ela tinha, uma pessoa que ela cresce debaixo de princípios errados. Ele não servia a Deus, ele tinha todo tipo de gato dentro da casa dele. Ele tinha lá gato net, gato verso, tudo que era clandestino. Ele aceita Cristo, passaram alguns anos, ele continua na mesma prática, ele está convertido ou ele não está convertido? Ele está passando por um processo de regeneração ou ele não está sendo regenerado? Ele é convencido. A grande questão é que a conversão e a regeneração, ela muda a nossa prática de vida cristã. João 2,6 diz que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. é aí que pega. Falando dessa prática imoral, até no intervalo a gente estava falando disso. Na história da igreja teve homens que venceram, que lutaram, até a própria reforma protestante foi baseada, foi na espada, a reforma ali da Inglaterra também, lá no John Knox também, não foi uma reforma de pais, foi uma reforma mesmo no soco. Esses cristãos que dão soco, como diz o Brás aqui no intervalo, gatunete, como é que a gente pode e essa conversão, que conversão é essa? Que o cristão às vezes ele comete algumas atitudes práticas e morais. É considerado conversão mesmo assim? Alguns vão dizer assim, eu sou como o apóstolo Pedro, que cortava a orelha do soldado. O fato é que Jesus disse para Pedro uma certa vez assim, Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Pode acontecer realmente de alguém aceitou a Cristo e ela precisa ser moldada, como o vaso nas mãos do olheiro, Deus vai aperfeiçoando, mas se os anos passam e a pessoa continua impulsiva e ela não deixa a mansidão, os frutos do Espírito Santo são amor, bondade, domínio próprio, aí os frutos do Espírito Santo não acontecem na vida da pessoa. E aí ela passa se os anos ela continua falando palavrão, algumas vezes dando calote nos outros, todo tipo de gato fazendo parte da sua vida, e então isso é um sinal que ela foi convencida, mas ela não viveu uma conversão e nem uma regeneração. Eu tenho uma preocupação muito grande em falar sobre esse tema da santificação porque a santificação é o seguinte, você se converte lá quebrado, aí você olha e o teu alvo é Cristo, está aqui, aí a gente pensa que a santificação é isso aqui, só que a santificação às vezes é isso aqui, às vezes é isso aqui, às vezes é isso aqui, aí desce aqui, aí vem aqui no meio, aí chega lá. Agora, então assim, é um processo que você pode viver quedas absurdas nesse processo, né, e você pode ter picos muito grandes também de demonstração de uma fé muito vívida e ao mesmo tempo em alguns momentos parece que você não tem fé nenhuma, né, então a santificação, a gente precisa ter cuidado nesse processo para não neurotizar os crentes da nossa igreja, entendeu, e não fazer com que eles achem que não são crentes, com que eles abandonem a fé, com que eles saiam para o mundo porque foram convencidos pelo próprio pastor que eles não são crentes porque não está vendo fruto na vida deles, né, e o cara está querendo, ele quer, ele luta, como o seu amigo falou, né, mas algumas coisas ele não está conseguindo, algumas coisas ele consegue e depois ele cai naquilo de novo, ele fica mal por causa desse processo, então tem que ter muito cuidado, pastorear, cuidar mesmo de cada ovelha para que nesse processo ninguém ache que não é cristão, né, se você tem a preocupação de não ser cristão já é um grande indício de que você é cristão, né, se você tem a preocupação de não ter nascido de novo, aquilo é um peso para você, se você tem essa preocupação, talvez seja um grande sinal de que você seja convertido, né, porque quem não é convertido de verdade não está preocupado com isso, né, ele vive na prática do pecado sem preocupação, aquilo não dói na consciência, aquilo não é uma coisa que fere, né, é o que o Paulo fala, né, sobre suportar a fraqueza dos fracos, a gente tem que ser suporte para esse povo, agora, dá para o cara, então, baseado nisso, ser miseravelmente salvo? O cara é um miserável, mas Deus vai salvar o cara? Paulo, ao mesmo tempo que ele fala sobre isso, né, você vai ver que ele vai expulsar um cidadão que tinha, estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, então, olha só, vai ter momentos, tá, porque o cara pode falar assim, não, eu estou tendo relação com a minha madrasta, mas eu estou lutando, né, já tem um ano, né, quem sabe daqui mais uns cinco anos eu consiga a força, né, para parar de adulterar, de fornicar, e aí você pode ver... É onde cabe a disciplina da igreja, que isso é disciplina que eles acham, o apóstolo Paulo, ele teve, ele não deixou o cara chegar no momento dele de deixar esse pecado, ele falou, olha, como o próprio Jesus chegou a dizer, que infelizmente, tá, a pessoa, dependendo do erro, você chegou lá com duas pessoas, chegou lá com testemunho, conversou, depois chegou, levou o conhecimento, da igreja, e tem um momento que ele precisa entender que a igreja também não pode, ele não pode ficar ali dentro, vivendo de qualquer maneira, sabe, ele pode visitar, ouvir a palavra, porque se ele se identifica como cristão, ele se torna escândalo, e escândalo faz com que muita gente que está no mundo, permaneça, porque ele diz assim, para ser crente, igual a esses, dando calotes, né, vivendo em adultério, eu prefiro não ir para a igreja, né. Aliás, essa é uma marca da igreja genuína, segundo os grandes reformadores até hoje, uma marca da igreja genuína é a capacidade também de disciplinar, então, existem casos que é necessária disciplina, né, o problema, para que eu sempre falo, é a questão da visão geral da santificação, né, que às vezes o cara cometer grandes pecados, significa que ele não é cristão, mas existem casos que você precisa disciplinar, porque no caso dessa igreja, ele fala, não é boa a vossa jactância, ou seja, não é bom o orgulho que vocês estão tendo de ser tão graciosos, a ponto de suportar o pecado de um cara que está saindo com a mãe, com a madrasta dele, então, é uma coisa que é absurda, nem lá fora, nem ímpio, aceita isso, vocês não vão aceitar isso também. a disciplina é uma pedagogia, assim, de santificação também, na vida do... E a intenção, Pablo, rapidinho, antes de passar para o querido amado pastor Benese, é, cara, a disciplina, ela visa o resgate, ela visa, porque assim, muitas vezes o cara cai, é o resgate. Muitas vezes o cara cai, ele é enxotado, no sentido de, cara, vai para o inferno, você não tem que ficar aqui, né, e o Paulo não, o Paulo visa que o cara volte, que o cara seja resgatado um dia, né. Então, é importante entender isso, porque muitas pessoas pensam que a disciplina, né, é, 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 é o juízo de Deus na vida dele da igreja. Disculpa para sempre o cara, acabou. Entrega a satanás. É para que haja salvação. É para que haja salvação. Muito pelo contrário, é para que haja salvação. E a disciplina tem que vir acompanhada do amor, do tempero do amor, né, porque também é o que o Anel falou. Disciplina é esperança, né, mano? É, exatamente, exatamente. E existem pessoas que às vezes elas querem justificar o seu erro com o outro, como no caso do adultério, o camarada chega e fala, não, porque até Davi adulterou, tudo bem, mas ele não vivia adulterando. É lógico. Ele não estava na prática, ali foi um acidente, o pecado ali do adultério na vida de Davi foi um acidente no percurso, e quando ele esteve diante do profeta Natan, ele não apontou ninguém não, ele falou, pai me perdoa porque eu pequei, a culpa é minha, o pecado foi meu, ele não condicionou nada a ninguém. Davi ali, ele desenvolveu um fruto de arrependimento, e não fugiu das consequências, porque você pode escolher entre pecar e não pecar, mas você não pode escolher as consequências do teu erro. Agora é uma viagem, olhar para Davi, pensar que ele é homem com o segundo coração, cometeu um homicídio, adulterou, rapaz, só Jesus, né? Ele colheu os frutos, ele colheu os frutos, uma família desestruturada, morreu com 70 anos, você vai ver, Josué, 110 anos, quantos homens de Deus, José, 110 anos, e Davi vai viver 70 anos, com pura tribulação, sabe? Ele não foi, depois daquele erro, você vai ver que a vida dele é, são constantes desavenças, seu próprio filho o traindo, vendo o filho morrer, irmão matar irmão. Santidade é vida, né Vaz? E pecado é morte, né? Olha aí, então está aí a dica, se você está achando que deslizar é um bom negócio, tem consequência do pecado, não brinque com a tentação, não paquere a tentação, não brinque nos terrenos escorregadios, se você é convertido, vigie. Vamos para o break, rápido intervalo, tem mais um bloco, vamos finalizar com chave de ouro, não saia não, até nada, vai e volta já já. Muito bem, estamos de volta para o quarto e último bloco, como sempre, agradecendo a Deus por você estar aí, me assistindo, um beijo grande para você que está sempre comigo aqui, vendo, assistindo, aprendendo, comentando, divulgue aí para os seus amigos, para assistir aqui todos os dias às 17 horas, na Boas Novas, Rede Boas Novas 5.1 Digital, na Oi TV 210, estamos aí pregando para o Brasil todo, o Santo Evangelho, o programa que exalta a palavra de Deus, esse programa é seu, então fique sempre ligadinho aqui com a gente, vamos fazer um resumo do quarto e último bloco, pastores, falamos um pouquinho da conversão, como é que é, se é um processo, se é um ato, falamos aqui sobre vigilância também, sobre deslize, sobre acidente, sobre iniquidade, conversão, é um tema principal na caminhada do cristão, agora sim, quais são os benefícios que um convertido tem, porque não basta apenas eu dizer, tem que se converter, eu sei que conversão é uma qualidade de vida, me aproxima do Criador, me coloca no centro da minha existência, na razão do meu viver, vamos falar um pouquinho aqui, gastar tempo nesse bloco, sobre os grandes benefícios de uma vida convertida a Jesus, primeiramente ele tem paz, o salmista vai dizer assim, eu deito e logo pego no sono, uma pessoa que vive uma vida, de um convertido, ele tem paz, então não é peso, não é paz, exatamente, mas tem pessoas que acham que... Davi, ele chega a dizer o seguinte, quando eu pequei os meus ossos, como se estivesse apodrecido, ele sentia dores, porque quando você esconde um pecado, ainda que você faça escondido algo, você vai sentir internamente, no intervalo, o pastor Elia Zé falou sobre, sobre pessoas que tomavam tarja preta, quantas pessoas que escondem o seu pecado, e ele até sorri para você, mas devido a ele esconder, ele precisa às vezes de medicamentos, ele fica ansioso, ele fica depressivo, então assim, um dos benefícios que você tem, é a paz, a paz de poder você ver também, os seus filhos podendo seguir o seu exemplo. Isso é importante que o Brás está falando, porque às vezes eu encontro pessoas na rua que acham que conversão é uma luta, é renúncia, é cruz, é luta, é dificuldade, é prova, é paz, né? Eu costumo falar sempre, na questão da conversão, primeira coisa, se você é convertido, você sabe que o ser humano tem uma demanda espiritual, e essa demanda espiritual só pode ser saciada em Cristo, Jesus chorou em uma ocasião muito importante, quando ele viu ali exemplificado na frente dele o drama do ser humano, que é a condenação à morte, ele viu um amigo morto, e ele chora naquele momento por causa do drama da humanidade, esse é o grande drama da humanidade, ninguém sabe o que é morrer, e o ser humano está morto nos seus delitos e pecados, está, como você disse, longe do Criador, afastado, longe de todos os benefícios que são advindos, de você estar em relação perfeita e correta com Deus, então quando você se converte, e a sua alma novamente é ligada a esse Criador, você, como diz a Escritura, é enxertado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, e você passa a ter a seiva dele, de vida dele em você, isso te dá uma caminhada de paz, de tranquilidade, de alegria, a sua alma descansa, você troca o fardo pesado que você carregava pela leveza que Jesus Cristo oferece para aqueles que o amam e para aqueles que o seguem, então você se torna uma pessoa mais leve, é natural, e logo, pelo menos era para ser, se a religião não neurotizasse o processo todo, era para ser, mas o cristianismo genuíno, ele traz leveza ao coração do ser humano, e faz com que a gente possa caminhar em paz, e aí você tem paz para melhorar como ser humano, como cidadão, para ser um pai melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um irmão melhor, um funcionário melhor, um funcionário honesto, quem é que não quer? Você sabe, começa, a própria santificação em si, o processo de santificação, te torna uma pessoa melhor, qual é a mulher que não quer ter um cara fiel do lado dela? Qual é o homem que não quer ter uma mulher fiel do lado dele? Então você se torna uma pessoa melhor, uma vez um jovem, eu já falei aqui isso, perguntou para mim, ele estava jejuando, orando, buscando, santificando, a vida financeira dele não melhorava, várias coisas não melhoravam, aí ele falou, pastor, estou me santificando para caramba, pastor, poxa, qual é a recompensa, Deus ser um cara, Deus me santificar? Eu falei para ele, querido, não use a santificação como uma moeda de troca, mas existe, para você barganhar com Deus, mas existe uma recompensa da santificação, é ser santo, é ser parecido com Jesus, a santificação é a recompensa da santificação, então a gente precisa acreditar nisso, que é melhor ser um homem, segundo aquilo que o evangelho descreve que o homem deve ser. Então é fardo leve e jugo suave, isso que é interessante, o evangelho é Jesus, Jesus é o evangelho, essa relação é importante a gente mencionar e destacar, que às vezes a pessoa se converte à cultura, se converte à igreja, ela acha que o pai cristão, mãe cristão, filha cristão, cresceu na igreja, ela acha que é convertida por isso, mas na verdade, se ela não tiver uma administração íntima, da relação pessoal, compromissada, verdadeira, constante com Jesus, ela pode se distanciar de Jesus, sem se distanciar da igreja, isso acontece, então assim, se torna um religioso, então tem que ter essa relação com Jesus. Ele se torna um religioso, e Pablo, eu uso sempre o exemplo de um amigo, ele era comerciante, antes de aceitar Cristo, ele continua sendo, e ele estava dando um testemunho sobre o que mudou na vida dele, depois que ele aceitou a Cristo, ele falou, olha, quando eu não conhecia a Cristo, tratava muito mal os meus empregados, os meus empregados, eles não tinham direito a nada, eu era um enrolão, e era todo enrolado, quando eu aceitei a Cristo, eu permiti que Cristo entrasse na minha vida, e que eu vi que ele que me deu uma chance de ser uma pessoa melhor, a minha vida mudou, meus funcionários, eles têm plano de saúde, eles têm uma carga horária de trabalho digna, eles têm um tratamento humano, eu posso rir com eles, brincar com eles, eles aprenderam o que é distinguir entre empregado e patrão, eu melhorei como um pai dentro de casa, eu sirvo melhor na igreja, e até quando eu cheguei na igreja para trabalhar, todo mundo ficou assustado, porque um grande comerciante pegando uma vassoura e varreu o quintal da igreja, as pessoas vão dizer, não, você não tem que pegar uma vassoura para varrer, não, eu estou limpando a casa do Senhor, não preciso pedir ninguém para fazer isso, porque se eu tenho saúde para fazer, eu vou fazer, eu vou cumprir a minha parte, e o Evangelho, a palavra de Deus, ela traz para nós a graça, a graça é um escândalo, falar sobre a graça de Cristo é um escândalo, porque o Pablo nem me chama no programa para falar sobre isso, ele nem me chama, porque senão vai ficar escandalizado de heraldiça, escandalizado, com o amor absurdo do pai, pródigo, o filho pródigo fala, a graça é um escândalo, porque todo mundo está dizendo que como filho pródigo, ele tinha que pagar pelo que ele fez, e na verdade, ele foi recebido com um abraço, foi recebido com festa, ele recebeu um tratamento melhor do que ele tinha antes, e aquele que estava ali dentro o tempo todo, mas ele estava vivendo como hipócrita, porque ele achava que por ele ser bom, olha o perigo, ele achava que por ele ser bom, ele era merecedor de algo muito melhor do que aquele que saiu e voltou. Então aqui, bacana, a gente está falando que reino de Deus é um reino de paz, reino de justiça, um reino de exemplo, de fruto, de comunhão com Deus, o que mais? Tem dois minutinhos aqui, vamos gastar esses dois minutos para falar, porque o benefício eu acho que não falta, para o reino de Deus não falta, além da paz, da justiça... E Deus acaba, eu acredito, até prosperando, esse comerciante, eu acredito assim, que de repente ele fazendo um balanço, mesmo ele investindo nos funcionários mais, gastando mais, de repente o lucro melhora. Ele está crescendo na crise. Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, então o Senhor abençoa aquelas pessoas que fazem fidelidade, então procure fazer as coisas corretas. Eu estou muito feliz, minha filha tirou a habilitação, aí não teve erro nenhum na prova, hoje, e ela estava tão feliz, e a gente vê pessoas que já querem uma maneira, tem uma maneira de eu conseguir isso, e quando a gente pode... É um esquema, né? Mas quando eu vi a minha filha, ela dizendo assim, eu quero fazer as coisas, tendo prazer em fazer as coisas da forma correta, então seja o espelho para os seus filhos, porque acho que a maior herança que você pode deixar é o exemplo. O reino de Deus também, a conversão ao reino de Deus, a Jesus, também faz de nós um espelho, né? A gente acha que um homem de Deus, uma família de Deus, é capaz de abençoar um bairro, abençoar uma igreja, abençoar uma cidade. Com certeza. Uma cidade. Por isso que é tão estranho a gente ter 30 e poucos milhões de evangélicos no Brasil, e a corrupção está como está, né? Uma bancada evangélica gigante, e a corrupção como está. Então, eu acho que... Se o sal não salgar. A gente precisa voltar o olhar para dentro de nós de novo, pedir a Deus para ter essa conversão genuína e caminhar de uma forma que a sociedade possa gozar dessa alegria de ter cristãos nela, né? O que a gente precisa, então, é cristãos genuínos, transformados pelo poder do Espírito Santo. Então, essa aí é a palavra no final do programa de hoje. Obrigado, pastores. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado, Brasil. Obrigado a você que está aqui todos os dias, 17 horas. Siga essa palavra de hoje. Busque a conversão genuína. Ore. Se quebrante diante de Deus. Entregue teu caminho, Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Um beijo grande. Até a próxima. E o controle de tudo está nas mãos desse Deus. Nas mãos de Deus. Acabama, a próxima. Eis, Senhor. É. Claro.